Olá, uma bonita, uma gostosa, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem, porque hoje, hoje é um novo dia pra você começar a correr atrás dos seus sonhos. Ou fazer 1% a mais do que você anda fazendo pra chegar mais perto do seu objetivo. Mas me conta uma coisa, pra você alcançar esse seu objetivo, você anda com dificuldade de se concentrar, de focar nas coisas? Você me diria que seu foco anda sendo roubado? Você já se sentiu? Parece que o mundo, ele tá conspirando pra roubar a nossa atenção a cada segundo. Você percebe que anda ficando cada vez mais difícil se concentrar? Você não está sozinho, tá? A capacidade de focar, ela tem diminuído há décadas. E a tecnologia, ela só acelera essa tendência preocupante. E o pior disso, gente, de tudo é que isso afeta a nossa habilidade de viver uma vida significativa. Sabe por quê? Parece que a gente tá sempre fazendo várias e várias coisas ao mesmo tempo, sem nos concentrar em nenhuma delas de verdade. Tenho certeza que isso acontece com você. Gente, será que a gente precisa viver assim? Será que a gente pode reconquistar o nosso foco e com isso ter uma vida mais plena? Então, de acordo com Johan Harry no seu livro, que ele fala Why You Can't Pay Attention, que não sou a única em frente a dificuldades pra manter o foco, ele aponta um padrão alarmante. Metade dos jovens enviam mensagens de texto enquanto dirige. E o pior, isso reduz a nossa capacidade de atenção em 37%. Mas calma, Harry não só apresenta o problema, como ele também oferece soluções. Ele compartilha três lições que são muito valiosas pra gente lidar com essa crise de atenção coletiva e dá algumas dicas práticas pra gente recuperar o nosso foco que anda sendo roubado. Então, segundo as plataformas de mídia social que usamos, hoje são literalmente projetadas pra nos viciar. E sabe por quê? Porque quanto mais você passa rolando a tela lá, curtindo, compartilhando e comentando, mais elas lucram. É como um ciclo viciante, tá? Cheio de recompensas rápidas prendem a nossa atenção. E isso faz com que a gente fique cada vez mais conectados. Quanto mais tempo você gasta, mais anúncios você vê. E isso se traduz em mais dinheiro no bolso das empresas. Muito louco. Terceiro ponto é, se você quer realmente recuperar a sua capacidade de concentração e de foco, você precisa parar de glorificar ser multitarefa. A verdade é que fazer mil coisas ao mesmo tempo só acaba com a sua produtividade. Exatamente. O segredo é praticar o estado de fluxo, de flow. Aquele momento em que você tá tão imerso numa tarefa, e que você perde a noção do tempo, tudo vai fluindo naturalmente. Então, quando a nossa atenção, ela fica dispersa, a qualidade da vida, a qualidade da nossa vida acaba caindo. A lição número um é, a internet não é a única culpada em acabar com o nosso foco, mas sem dúvida, ela acelera esse processo e acaba sendo um problema. Tem um professor dinamarquês chamado Sam Lena, que ele conduziu um estudo sobre atenção e descobriu uma coisa muito bacana, que mesmo antes da internet, a nossa capacidade de manter o foco, ela já estava em declínio. Então, ele analisou a ascensão da queda dos livros populares nos últimos 200 anos e percebeu que os ciclos das tendências, eles estão ficando cada vez mais curtos. Então, a internet, ela só jogou mais lenha nessa fogueira, vamos dizer assim, tornando tudo ainda mais rápido e fragmentado. Isso acaba se refletindo diretamente na nossa capacidade, né, de concentração e de foco. Vamos entender melhor como que isso afeta, isso nos afeta e, mais importante, como a gente pode resolver esse grande desafio, né? Entre 2013 e 2016, a duração média dos tópicos em alta no Twitter, eles despencaram 30% caindo de 17 para 11 horas. E sabe o que está atrás disso? A velocidade com que podemos espalhar informações. De cartas passamos para rádio, de rádio veio telefone, a TV ao vivo e a internet. Mas a internet, ela é só a pontinha do iceberg, porque o grande problema é que os nossos cérebros, simplesmente, não conseguem evoluir tão rápido o suficiente para acompanhar esse ritmo louco de muita informação. A gente está vivendo numa era onde tudo acontece de forma muito rápida, muito frenética, por isso que o nosso foco está sendo cada vez mais destruído, roubado. A missão número 2 é, Você sabia que as maiores plataformas de mídia social estão literalmente explorando a sua atenção para alucar? Pois é. Tem um ditado que diz que a única coisa de graça na vida é a morte. Ai, meu Deus, nem gosto disso. E até mesmo você vai pagar por isso em vida, né? Então, faz sentido. Nada realmente de graça, especialmente nas redes sociais. Então, a gente não pagamos dinheiro especificamente para usar. Facebook, Instagram, TikTok, Mas estamos pagando com algo ainda mais valioso, que é o seu tempo, sabe? Aquela rolagem infinita, curtidas, comentários, compartilha. Cada clique libera dopamina, aquela sensação de prazer que eu falo para vocês. Já falei, fiz vários vídeos sobre isso que deixa a gente viciado. E adivinha? Isso é intencional. Os algoritmos foram projetados para a gente nos manter engajados o máximo de tempo possível enchem o nosso feed de conteúdos. Super emocionantes para prender a nossa atenção por mais tempo. Então, assim, o seu tempo vale ouro para eles. Eles acabam faturando milhões com isso. Mesmo que o seu bem-estar, o seu tempo, o seu foco, anda sendo sugados. Em 2020, agora, o Wall Street Journal, ele revelou que o Facebook, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Uma apresentação interna da empresa mostrou que os algoritmos exploravam o cérebro humano, tirando vantagem da nossa atração pelo conflito e pela divisão. Isso porque dá dinheiro. Então, no final, eles fizeram um pouquinho para mudar essa situação. Então, adivinha? Cabe a nós retomar o controle e decidir como focar a nossa atenção. Lição número 3. Se você quer recuperar seu foco, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de querer ser multitarefa e começar a praticar o estado de flow. A gente vive numa era onde somos bombardeados por mais e mais informações. A tecnologia é feita para nos manter presos a infinitas redes sociais, vídeos e posts. Parece fácil se sentir uma vítima dessa overdose de estímulos. Mas a verdade é que nós também, a gente tem a nossa parcela de culpa. Porque olha só, a gente vive numa cultura que adora celebrar ser multitarefa. Eu dou conta de tudo. Sempre correndo atrás do próximo desafio, da próxima tarefa. Criando essa crença, essa mentalidade de que quanto mais a gente recebe informação, faz coisa melhor. No final das contas, acabamos fazendo uma multitarefa performática. Parece que estamos ocupados, criando um pouco de valor nesse mundo, né? Que não é tão real. E aqui vai uma verdade dura. Multitarefa é um mito. Isso só funciona para comportadores, tá? Que tem vários processadores. Nós temos um cérebro. Então, tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo só diminui a sua eficiência. Ficou claro? A dica é clara. Rejeite ser multitarefa. Pare de competir para ver quem parece estar mais ocupado. Receber mais e-mail, mais WhatsApp, mais mensagem. Tem que resolver mais coisas. Uma ótima forma de fazer isso é praticando o estado de flow. O conceito criado pelo pesquisador Mihaly Halli. É aquele momento em que você se perde completamente numa tarefa. Sabe? Quando você se vê horas ali, completamente focado. Você nem percebeu que passou a hora. Você fica tão imerso que você perde essa noção de tempo. Sabe o que ativa esse estado de flow? Desafio que não seja muito fácil nem difícil demais. Mas que te faça sentir recompensado só por estar fazendo. Então, comece pequeno. Por exemplo, pare com a multitarefa. Silencie as notificações que te distraem. Não se deixe enganar pelas armadilhas da mídia social. E lembre-se. Não tem problema não estar por dentro de tudo ao tempo todo. O importante é dedicar tempo para entrar no estado de flow. Aquele estado de concentração profunda. E você vai perceber o seu foco voltando com tudo. John Harry toca fundo nesse ponto no livro Foco Roubado. Ele descreve essa questão como uma verdadeira crise de atenção global. Harry não só explica o problema do foco roubado, mas também reúne pesquisas mais recentes para mostrar para a gente como isso está afetando as nossas vidas de uma maneira muito maior do que a gente pensa. E principalmente, gente, nas crianças, quem tem filho, sobrinho. Bom, ele fala, ele narra a história da evolução e dessa crise que ainda nos afeta e dá dicas para melhorar o nosso foco. Então, Foco Roubado é um livro incrível, uma leitura essencial para você que quer aprender a gerenciar melhor a sua atenção nesse mundo cheio de distrações do século XXI. Quer saber como recuperar o seu foco roubado? Além dessas dicas que eu dei aqui, esse livro pode ser o seu guia. Mas não se esqueça, não queira ser multitarefa, esteja presente verdadeiramente naquilo que você está fazendo. Estou aqui gravando esse vídeo agora para vocês. Estou completamente presente, não estou pensando em nada, estou entregando o meu melhor. Nem percebi que a gente já chegou no final desse vídeo. Isso é entrar no estado de flow, estar completamente concentrado e focado naquilo que você está fazendo. Agora, deixa aqui nos comentários e me conta qual foi a última vez que você fez alguma atividade, algum trabalho, alguma coisa que você estava completamente focado, que você até esqueceu das horas. Ser de Luz, gratidão infinita pela sua conexão e até a próxima. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto